Saudações pessoal, daqui aqui fala, é o Mindashiro trazendo aqui mais um vídeo de Minecraft para vocês e hoje estamos aqui para começar então os jardins aqui da frente, vamos fazer então os jardins da frente da nossa mansão gigantesca. Acho que este é mais um vídeo, nós terminamos e depois partimos para aqui, começar a fazer então a casa ali em cima e neste vídeo em particular eu quero começar já a utilizar bastantes itens de jada 1.20, não vai ser apenas eles, mas vou usar bastante deles, por exemplo, eu vou pegar aqui em folhas, vou pegar aqui nestas folhas de cerejeira e vou criar como se fosse uma espécie de, como é que eu posso explicar isto? Uma moldura azeita, inclusive ó, aqui ó, eu vou retirar aqui esta farinha doce que eu tinha colocado no vídeo anterior, vou só deixar aquela ali pelo lado de fora, porque aqui eu vou precisar deste espaçozinho mais aberto, ok? Este espaçozinho mais aberto para fazer as decorações que eu planejo fazer, ok? Vou só retirar tudo isto, ok? Tira, 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 aqui. Inclusive estas flotas das chakuras, eu acho que seria melhor, ó, colocar aqui no máximo que tem, ok? Porque assim ó, estou vendo, fica bem mais carregado, estou vendo, fica bem mais fortezinho, então, eu acho que fica mais bonito, se for colocadas 4, ok? Estou vendo, colocando aqui, colocando aqui, acho que aqui já foi, já, estou vendo, acho que fica, ó, uma vegetação de sakura mais carregadinha, eu acho que fica bem mais bonito. Assim ó, vou colocando aqui, e bom, vou ver, agora sim, agora sim, estes caminhos ficaram bem mais completados. Mas bom, o que é que eu ia fazer aqui com a flor, com as folhas de serjeira? Bom, primeiro, eu vou vir aqui, ó, pelo caminho, ó, vou puxar mais ou menos, ó, até aqui, até aqui, basicamente, ó, meio que faltando um para atingir a cerca. Daqui, eu vou puxar, até aqui, a frente do caminho, vou puxar até onde eu fiz, ok? Vou puxar até onde eu fiz, e daqui eu vou fazer o seguinte, ó, um, oi, meu Deus, sai, um, dois, e agora puxa mais para cá, ok? Puxa mais para cá, até ficar a faltar um. Quando chegar aqui, na verdade vou colocar aqui mesmo, vou colocar aqui mesmo. Eu vou puxar mais dois aqui, e leva, ok? Sai, leva até aqui, ok? Leva até aqui. Você, olha lá, umas bordazinhas de folhas, é, tecnicamente é isso, bordazinhas de folhas. Que inclusive, eu vou fazer já, deste lado. Deixemos só ver de facto onde é. Agora, é aqui, neste murozinho. Deixemos só, que já para fazer deste lado, ok? Já para fazer deste lado, aqui, ó, neste murozinho. Oi, aqui, ó, faltando um. Vou já puxando para cá, porque assim, depois em off, eu só preciso de fazer, ah, os caminhos. Deixem-me só ver se está aqui, ó, na linha certinha. Está ótimo, ótimo, ótimo. Então, aqui, ó, eu vou puxar aqui, assim, ok? Aqui, puxar aqui. Agora, leva até lá atrás, ok? Leva até lá atrás. Chegando aqui, faz isto. E puxa mais um caminho por aqui. E ainda dá para acessar aquela portazinha aqui de baixo. Estão a ver, ó. Vejo-me justamente andando por aqui, ó. Ainda tem espaço para acessar. Então, está tranquilo. E, bom, para aqui, ó. Para aqui, eu vou fazer o seguinte. Vou colocando uma semente aqui, linha em cima, ok? Agora, vou pular 3, ok? Pulei 3, mais uma muda, linha em cima. Aqui é para não crescer. Vai ficar apenas a mudazinha de serjeira. 1, 2, 3, coloca e linha, ok? Aqui a mesma coisa. Vem, ó. 1, 2, 3, muda e linha. 1, 2, 3, muda e linha. 1, 2, 3, aqui, muda e linha. Eu vou só reduzir um aqui, ó. Bom, é só para ficar mais certinho, ok? Que é para, bom, para combinar. Não é para combinar. É, bom, basicamente para essas mudas ficarem no lugar certo. É isso. Aqui eu vou fazer o mesmo. Coloca aqui, pula 3, coloca aqui, pula 3. Aqui, aqui, aqui e aqui. Agora, linha em cima de todas. E eu espero que não cresça. Eu estou a dizer, espero que não cresça. Eu sei que não passou muito tempo. Mas é que eu estou com um códigozinho que faz com que... Como é que eu posso dizer? Oh, 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 que eu ia falando. Era o que eu ia falando. Eu estou com um códigozinho que faz com que isto cresça muito mais rápido. Não apenas as árvores, mas tudo. As plantações. Tipo, quando eu coloco algum bloco de grama em terra. Códigozinho mesmo. Meio que mudou o ping. Não sei o tempo que isto aqui leva para crescer. Meio que acelera bastante esse tempo. Então é bem útil. Em algumas questões. Por exemplo, se eu colocar aqui alguma plantação. Ela vai crescer super rápido. Super rápido. Mas, por outro lado, eu tenho que ter atenção a isto. Eu preciso colocar a muda e logo em seguida a linha. No meu caso. No meu caso. Já que eu estou com esse códigozinho. Então eu vou ter que fazer dessa forma. Então vamos lá. Muda. Linha. E agora. Aqui é o seguinte. Estou vendo que tem 3 de espaço. E entre elas eu vou colocar esta aqui. Estou vendo. A planta ancestral. Que eu vou colocar. Porque ela meio que tem. Não é meio que tem. Ela tem. 2 blocos de altura. Que ainda eu vou colocá-la ali. Estou vendo. Bem no meio. Das mudas. E entre elas eu vou colocar a plantocha. Que não é mais estranho. A plantocha. É uma plantochinha. Enfim. Ai. Vamos lá. Vamos lá colocando. Estou vendo como se fosse. Um pequeno jardinzinho controlado. Meio que. É. Um jardinzinho controlado mesmo. Porque ela é bem pequenininho. Estão vendo. Ela é bem pequenininho. É comprido. Mas. É mais fininho. Então meio que. O que é que me sou. Sei lá. Um vaso. É um vaso. Um vaso. De flores. Completamente. Natural. Um vaso de flores. Feito com flores. Então. E flores. Eu não estou conseguindo me explicar muito bem. Mas vocês entenderam. Ok. Vocês entenderam. Vamos colocando aqui. Então. As plantochas. Que estão a faltar. Ótimo. E agora. Com as pétalas de rosa. Eu vou contornar tudo. Ok. Vou colocar aqui estas quatro. Contornando. Tudo. Tudo. Ok. Como se fosse criando aqui um contorno. Em volta. Deste jardim. Que nós acabamos de fazer. Agora. Olha. De longe. Como é que estes vasos. Zinhos separados ficaram. Mas ficou bonito. Bem. Ficou bonito. E agora. Neste espaçozinho aqui. Que fica faltando. Eu vou simplesmente. Espalhar algumas tulipas. Ok. Eu escolhi quatro cores. As quatro cores da tulipa. Ok. Eu vou simplesmente espalhando. Coloca ali ó. É só. Bom. É só espalhar. É só espalhar. Em qualquer espaço que tenha. Onde tenha. Estão a ver. Alçapão. E buraco. E buraco não. E botão. Não dá para colocar. Mas estão a ver. Ó. É em qualquer espaço que dê. Vocês colocam. Então vê. Só para compor ali um pouquinho mais. Esse jardim. Bom. Agora. Com estes vasinhos. Estas florezinhas. Aqui feitas. Já colocadas. Vamos trabalhar um pouquinho mais. Nestas. Decorações. Aqui. Do centro. Basicamente. Bom. Eu vou criar aqui. Alguns vasos. Estas pessoas. Põe aqui também. Folhas de carvalho. Não. Acácia. Carvalho. Pronto. Assim. Vou criar. Com os acentos. Como eu falei. Eu ia utilizar. Um material de 1.20. Mas não. Tudo. De materiais. De 1.20. Então. Eu vou fazer aqui. Como que fosse uma linha. Zinha. De acentos. Basicamente isso. Eu vou vir aqui ó. Coloco um bloco aqui. Pulo 3. Na verdade. Aqui na frente. Ok. Pulo 3. Coloco mais um. Agora. Pulo 1. Pulo 3. Agora. Pulo 1. Pulo 3. Coloco mais um. Pulo 1. Pulo 3. Vai ter. Vai ter que ser. Aqui. Ok. Vai ter que ser aqui. Para ficar certinho. 1.2. 3. 1.2. 3. 1.2. 3. Bom. Deve que ser assim. Deve que ser assim. Vamos colocar então. Lages aqui nestes espaços. Com 3. De largura. Alça pão de carvalho. Por trás. Ok. Alça pão de carvalho por trás. E levanta. Coloca aqui. Coloca aqui. Coloca aqui. E coloca aqui. Agora. Eu vou pegar no muro de granito. E colocar aqui na frente. Com um lampião em cima. Vamos aqui. Lampião. Lampião. Ok. Colocamos aqui em cima. Agora aqui. 1. 2. 3. 4 cercas. 1. 2. Vai. 3. 4 cercas. 1. 2. Meu Deus do céu. 2. 2. 3. 3. 3. 4 cercas. 1. 2. 3. 4 cercas. Eu vou colocar só com 3. Com 4 ficou muito alto. Vou colocar só com 3. Assim. Vamos. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. E 1. 2. 3. 3. Agora calçapão. Coloca em cima. Em cima. E agora embaixo. Por esta linha. Ok. Embaixo. Estão a ver? O que grande é esta? Curvaturazita. Basicamente. Coloca aqui. Coloca aqui. E agora. Aqui. Por debaixo. Assim. Vamos fazer. São 4. São 4 banquinhos no total. 1. 2. 3. Coloca ali. Coloca ali. E. 1. 2. E 3. Ótimo. Agora. Aqui em cima. É colocar folhas. De carvalho. Isto funciona também. Para qualquer. Madeira. Caso queiram mudar a cor. Podem fazer com pinheiro. É só. Trocar as madeiras. Que eu estou aqui a utilizar. De carvalho. Por pinheiro. Por exemplo. Caso seja pinheiro. Não é? Caso vocês vão utilizar. Pinheiro. Utilizar. Por exemplo. As folhas de pinheiro. Se preferirem a sakura. Que eu utilizei agora. Aqui a pouco. É trocar a madeira. Também pela de sakura. E as folhas. Também. Por folhas de sakura. Ok. É só adaptar. Ok. Ótimo. Agora. Vou colocar. Mais 3 alçapões. Aqui na frente. Ótimo. Mirando na folha. Mais 3 aqui. Ok. Aqui. Aqui. E aqui. 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 Vai. E agora. Eu vou pegar aqui. Na placa de carvalho. Que é a placa suspensa. De carvalho. Que é para colocar. Aqui. Uns detalhezitos. Ok. Ótimo. Assim. Se quiserem escrever algo. Nessas plaquinhas. Também podem. Ok. Podem escrever algo. Se quiserem. Só colocar isto aqui. Direitinho. Aqui. E aqui. Ótimo. Ah. E para colocar. Ah. Não dá. Só estava a testar. Eu não ia colocar na cerca. Só estava a testar. Para ver se dava. Mira. Vem para este lado. Plaquinha. Plaquinha. E plaquinha. E pronto. Estão a ver. Temos então aqui. Os espaços. Criados. Ok. Agora. Bom. É basicamente repetir o mesmo. Para este lado. Lembrando. Esqueci de falar. Mas este é um bloco de madeira. Descascado. Ok. Este é um bloco de madeira descascado. E no caso. Queiram usar. Usem o descascado. Então. Vamos lá. Agora é só repetir. É só repetir. E ainda vou me remeter muito. Tentar explicar. Porque é a mesma coisa. Ok. É a mesma coisa. Repete esse mesmo processo. Deste lado. Também. Que é para fazer aquela tal. Decoração simétrica. Basicamente é isso. Agora. Já só se põe isso aqui. Levanta. Ok. É só um copy paste. Faz a mesma coisa. Que eu fiz ali daquele lado. E pronto. Está vendo? Assentos. Dos dois lados. Feitos. E ó. Já nós. Já quase fechamos aqui. Esta parte. Já quase fechamos. Nós agora no próximo vídeo. Vamos trabalhar aqui nesta meiuta. Ok. Neste meiozito aqui. Que é para encerrar. De vez. Aqui as decorações do lado externo. Depois é só começar a construir. Sim. Eu sei que é muita coisa. Mas olhem de longe. Olhem o quanto. Este aspecto externo. Melhora. E é o seguinte. O jardim. Eu vou ser sincero. O jardim. Eu vou só fazer isto. Ok. Eu vou só fazer isto. Não vou fazer do outro lado. Ok. Eu vou sim repetir tudo o que for necessário. Inclusive. Estão vendo estas laterais. Aqui. Ok. Estes caminhos e tudo mais. Mas o caminho. O caminho mesmo. Ok. O caminho mesmo. O jardim. Esta parte central. Com exceção disto. Ok. Estas partezinhas aqui. Ou eu vou fazer assim. Mas o jardim. Aqui. Eu não vou repeti-lo. Porque. Bom. Esteticamente. Não vai alterar em nada. Não está. Porque ele vai apenas. Meio que mostrar. Um dos lados. E também. Porque acho que há muita necessidade. Como é que eu posso explicar. Gastar tempo. Nisso. Bom. Porque seria bem isso. Eu estaria a fazer algo. Que nem sequer vai aparecer. Vocês já sabem como é que é feito. Então. Na verdade. Talvez eu simplesmente use o comando barra clone. É. Tipo. O comando barra clone. Permite copiar qualquer área. Selecionada. Então é. Acho que. Não sei. Não. Não sei. Não sei. O comando barra clone. Se vocês não saberem. Exatamente. O lugar. Onde eu tenho que clonar. Pode acabar clonando errado. Um pouco mais puxado. Para qualquer um dos lados. Então é. Eu acho que não compensa. Para mim. Para mim. No caso. Fazer do outro lado. Que é apenas um investimento de tempo. Sem necessidade. Mas vocês façam. Ok. Caso vocês queiram. Façam. Sim. Ok. Não tem problema. Estou apenas a fazer na parte da frente da casa. Que é onde eu considero que seja mais importante. Mas caso vocês queiram fazer atrás. Façam. Também. Ok. Mas. Então é isso. E neste vídeo. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E. E tchau. 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 Tchau.